Irina Shcherbakova, que vai receber o Prémio Nobel da Paz pela Organização de Direitos Humanos Memorial, diz que não há, neste momento, condições para uma solução diplomática para a Ucrânia. A declaração foi proferida quando recebia o Prémio Marian Danof na Alemanha. Quando as pessoas dizem agora, muitas vezes na Alemanha, façam a paz o mais rapidamente possível e coisas assim, para mim isso é um pouco infantil. A solução, por enquanto, é uma solução militar, a meu ver. Essas decisões, a diplomacia, só acontecerá quando a Ucrânia acreditar ter ganho esta guerra e puder estabelecer os seus termos. Eu acredito apenas nesta constelação. Com ou sem Putin? Não, sem Putin. Putin até pode estar aberto a conversações de paz, mas a Ucrânia só aceita conversar quando a Rússia abandonar todos os territórios ocupados. Obrigado. 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 Obrigado.